Música Será que alguém conhece a Paula? Santinha em casa, cafeta na aula De loja até que é bonitinha Mas é banguela, feitura baixinha Já descolou um advogado Ajude ela a arrumar um namorado Só que o primeiro que pintou Conheceu as coisas dela e espalhou Tão pequenininha como a mão tão grande Coloco Paula na boca do povo Tão pequenininha como a mão tão grande Quanto mais eu falo, Paula chora Tão pequenininha como a mão tão grande Com isso eu sujo Paula na escola Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Agora Paula tem vergonha de sair na rua E nem se olha no espelho Fica quase todo o tempo no escuro De vez em quando se rela no muro Não sei o que fazer para ajudar a Paula Ainda vê se vejo Paula Ainda vê se vejo Paula ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro clube Eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão tão grande Tiro Paula no escuro Tiro Paula no escuro ou deixo Paula Tão pequenininha como a mão tão grande Se for pra emagrecer eu reno Paula no muro Tiro Paula no molhado ou mesmo Paula no seco Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Paula tem vergonha de sair na rua E nem se olha no espelho nua Fica quase todo o tempo no escuro De vez em quando se rela no muro Não sei o que fazer para ajudar a Paula Ainda vê se vejo Paula ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro clube Eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão tão grande Tiro Paula no escuro ou deixo Paula Se for pra emagrecer eu reno Paula no muro Tão pequenininha como a mão tão grande Deixo Paula no molhado ou mesmo Paula no seco Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Transcrição e Legendas Pedro Negri